Vídeo de comprinha e Shopee My Friends Vim aqui rapidinho fazer um vídeo pra vocês Estava aqui na arrumação do quarto Mas resolvi fazer este vídeo de abertura de sacolinha da Shopee Veio este pacotinho aqui, ó Pedi para o meu filho esse conjunto lindo, olha Nossa, muito lindo, ó Adidas, olha que lindo Vai servir bastante tempo pra ele, ó Que eu pedi um número grande, pedi no 6, né Vai ficar um pouquinho grande pra ele, mas dá pra usar, gostei, olha Por dentro ele é flaneladinho, olha Flanelado, gostei Pedi no 6, My Friends, ó No 6, My Friends, olha Gostei demais, muito lindo da Adidas, olha Que lindão Tem capuz, ó Acho que foi 70 e pouco, sabe Vou deixar o link pra vocês A calça, ó Bem longa, eu acho que a calça vai ficar bem longa pra ele Mas, é, meu filho cresce muito rápido Ele tá com 4 anos, né Parece que ele tem 5 anos, então vai servir rápido pra ele Bem rapidinho Outro pedido, esse aqui, ó Vamos ver, My Friends Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olha, legal Um casaco Comprei pra presente Olha atrás, olha Veio até com logos, assim Protegido Pra não acabar, é Sei lá, dando algum problema na entrega Eu acho que eles colocaram o logo protegido Muito lindo Flanelado por dentro É um casaco da Adidas Pedindo GG Bem bonito Esse azul royal aqui Vou deixar o link pra vocês Também foi 70 e pouco, esse aqui Mas, valeu super mega pena Muito lindão mesmo Veio todo bonito Sem nenhum problema, ó Então, esses foram os pedidos da Shopee Amei demais, My Friends Gostei demais E vou deixar o link pra vocês aí Esse foi a comprinha Obrigada de coração, né Quem não se inscreveu Se inscreve no canal Vai ter muito vídeo de comprinha Vai ter vídeo de Maquiagem O bode, né Tô, assim Precisando fazer os atrasados Do bode, né Que ficou pra trás E vou fazer É que eu tô na correria aqui Com os exames do meu filho, né Matrícula Ele vai estudar Tudo, né Documentação Correria danada, My Friends Olha que fofurinha Que ele vai ficar com esse casaquinho Então é isso, tá Tchau Beijos Fiquem com Deus E até outro vídeo Tchau 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 Tchau